O enfrentamento à violência contra a mulher também foi tema de um evento na comarca de São Miguel dos Campos. O bate-papo com mulheres assistidas e profissionais que trabalham com a temática foi conduzido pela juíza Laila Kerkoff, da 4ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos. Este evento foi um evento muito importante para São Miguel dos Campos, porque com ele a gente pretendeu informar, conscientizar e sobretudo mostrar que mesmo diante da violência doméstica é possível as mulheres lutarem e vencerem, superarem a violência. O delegado da cidade, João Marcelo Almeida, falou sobre o trabalho do núcleo especializado no atendimento à mulher vítima de violência doméstica que permite que as mulheres fiquem mais à vontade para denunciar a violência sofrida à polícia. Muitas vítimas não querem ir para a delegacia, realmente é um ambiente masculinizado, um ambiente no imaginário popular, um ambiente mais hostil. Mas aqui em São Miguel temos esse núcleo, é assim que a vítima vai à delegacia. É atendida por essa servidora que é preparada para fazer esse atendimento. Aí tem um atendimento humanizado, aí dessa triagem é passado para a gente, a gente analisa se é o caso de fazer o BEL naquele momento, se é o caso de flagrante ou se é o caso de instaurar um inquérito para dar seguimento ao caso. Quitéria Julião, secretária municipal da Mulher e dos Direitos Humanos de São Miguel dos Campos, destacou a importância de rodas de conversa como essa, para melhorar o enfrentamento à violência contra o sexo feminino. Ela também explicou que vem sendo desenvolvido na cidade para minimizar esse tipo de violência. Nós trabalhamos com palestras nas escolas, nas UBSs, com projetos. Temos um projeto que nós vamos a cada mês a um bairro diferente da cidade, onde lá aquelas mulheres que não são encorajadas a ir à delegacia ou em outro ambiente, elas podem fazer a denúncia ali mesmo. Então, é dessa forma que a gente está conseguindo enfrentar a violência contra a mulher aqui no município. Obrigado. 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 Obrigado.